Fala galera, isso é o Leonel, trazendo mais um comentário pra vocês e hoje, finalmente, estamos aqui começando a agenda do canal E hoje, como vocês sabem, tem QuadW, ou pode ter Rainbow Six, ou pode ter qualquer outro jogo de FPS Tirando o Battlefield que eu vou deixar apenas pra sábado aqui pra vocês, beleza? Enfim, vamos começar aqui, vamos procurar uma partidinha Tá bem complicado de achar partida nesse jogo, eu não sei porquê, tá? É, no momento eu tô encontrando poucas partidas de PC, logicamente, não tá tão tarde assim pra encontrar partida, tá ligado? Tá tipo, agora deve ser quase uma hora da tarde, tipo, a galera já chegou da escola e tal E ó, encontramos uma partida, milagre, milagre, encontramos uma partidinha aqui, espero que não esteja no final, né? É, eu tô com as classes já montadas aqui, né? E também, né, a galera que vai me comentar, ah, mas tá 58 FPS no menu e não sei o que, Stole É porque no menu, infelizmente, ele trava a... Entendi, é isso aí Enfim, vamos procurar uma partidinha e terminar de comentar aqui É, como vocês sabem, né, essa parada aqui do FPS No menu, ela faz de acordo com o frame rate Frame rate não, desculpem O hertz do seu monitor, né? Infelizmente, essa parada aqui Esse, eu já testei de todas as maneiras Mas eu não consigo pegar 60 hertz e nem 75 O que eu pego no Rainbow Six Infelizmente, essa porra não quer botar 75 de frame rate, né? E mesmo que se quisesse, né? Porque eu quis... Mesmo se eu tivesse um monitor 144K Ia dar problema porque esse jogo, infelizmente, é travado a 90 FPS Por algum motivo que os caras cagaram no FPS do jogo Que não faz sentido nenhum Porque, né? Como vocês podem ver Eu tô jogando no PC Então, tipo, por que travar a porra do FPS? Enfim Eu vou iniciar a partida Enquanto a gente achar, a gente volta Vamos que vamos Bem, galera Nós achamos uma partidinha aqui, né? No mapa Retaliation E, mano, como foi difícil encontrar essa partida, mano Pô, o jogo tá gostoso de jogar Tipo, no PC, pelo menos, né? E, tipo... Não entendo, cara Tipo, por que que não tá encontrando sala tão facilmente, velho? Tá ligado? Não entendo, não entendo mesmo Nossa, não morre não, né? Não morre não, né? Não morre não, né? Puta, que pariu, hein? Morre, então Caralho O cara não queria morrer Dei, trouxendo o tiro nele Deve ser porque eu tô de silenciador, né? Essa arma que eu botei em silenciador Porque eu curti essa arma de silenciador Peguei você Essa arma tem seis balas, né? Trinta e seis balas Eita, porra Nossa, mano do céu Quase morri Ó, eu tô escutando ele Tô escutando esse cara, mano Tem um cara aqui, velho Esse cara tá aqui Eu escutei ele Desgrama Por que que eu não tô de tracker, né? Que é aquele É, aquele Scorestreak, né? O Scorestreak não, o perk, né? Ó, matei você Liberamos o AV E essa arma Mesmo com O, o, o Eu comprei essa arma Eu comprei essa arma, né? Eu fiz ela, no caso, né? Usando o salvage E porque ela tem mais munição Do que o normal, né? Mas mesmo assim Ela tem pouca munição, cara Tipo, pouca munição Que eu digo Não de Ai É, opa Eu vi você Eu vi você Bota a carinha, vai Bota a carinha Mano Mas vamos lá, então Vai, acelera Que eu vou morrer Se liga Ah, peguei vocês dois, né? Seus safadinhos Eita, ninguém aqui Os caras que morreram aqui Eu tô com medo de Ser preco Ser peco por trás Aí, ó Eita Nossa, pega, pega Peguei Opa Opa, opa, opa Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Fica no headgrid do carro aqui E voltando a falar Essa arma tem pouca bala, mano Eu tenho que Na verdade Todas as armas do jogo Tem pouca bala, mano Eu não sei porquê Que a Infinite Ward fez isso Tá ligado? Mas, assim Nossa, eu descobri Eu destruí um Scarab Que é um carrinho desse jogo Eu nem vi, velho É E, assim Por ter pouca bala A gente precisa do Scaminer, né, velho Obrigatoriamente, né? Acaba que seja Fica sendo obrigatório Essa porra desse Desse perk, né? E, tipo assim Eu vou ter que Vou ter que tirar algum perk Que eu tô usando agora Porque, infelizmente Eu não tenho bala na arma, velho Tá ligado? Olha lá, minhas balas já estão acabando, velho Vamos ver se eu encontro alguém por trás aqui Eu vou correr que nem um maluco aqui Vamos ver se eu encontro alguém O cara vindo pelo mato aqui Ninguém veio pelo mato? Ah, o quê? Eu jurei que eu andava na água Quer dizer, andava na água não, né? Eu morria Eu nadava, né? No caso, idiota Caralho Caralho Que nubada, Stolen Tava no streak, velho Pô, no bem legal, hein, velho No bem legal, velho Puta que pariu Enfim Nossa, que nubada, mano Não tô acreditando que eu fiz isso, velho No meio da gameplay, velho Ai, meu Deus Todo mundo vai me chamar de noob agora Essa foi a mais nubada até agora desse jogo Caralho Onde tava esse cara? Ah, não, velho Ele nasceu ali Na verdade, ele tava parado, né? Ele devia estar fazendo alguma coisa Provavelmente, né? Ele devia estar parado E ele teve a sorte de me pegar de costas ali Ô, cagadinha do caralho Que você teve, hein, bro? Vou ficar em pé aqui Deixa eu ver se eu encontro alguém aqui Pelo jeito, ninguém, né? O spawn mudou O spawn já tá atrás de mim, né? Deixa eu ver que ninguém vai vir aqui Ou vai vir aqui, né? Opa, tem um cara que vai entrar aqui O cara vai entrar aqui Já entrou, já entrou O cara tá aqui, o cara tá aqui, ó O cara tá aqui, o cara tá aqui Peguei E tem um cara bem aqui atrás Opa, opa que eu vi Opa que eu vi Esse cara tá aqui, velho Cadê esse cara? Aqui ele Uh, mata Nossa senhora A minha mira não tá a cavalo nesse jogo, velho Não tá a cavalo Até porque eu tô bem desacostumado com o jogo de pulo, tá ligado? Eu tô voltando a me acostumar agora E tipo assim Eu tô achando massa, tá ligado? Uh, cara Olha a lerdeza pra voltar Meu Deus do céu Mata o cara Boa, moleque Red Glitzão da massa E liberamos o bronze, hein? A gente tem que pegar 25 A gente tem que pegar 25 Eita, cuzão Dá um wall run aqui É, tem que pegar 25 kills ou assists também, né? Tem esse challenge interessante de se fazer E porra, mano Eu tô Eu tô desacostumado com o jogo de pulo, mano Como eu comentei, velho Tô desacostumado mesmo, mano Eu quero voltar a acostumar Porque como eu disse pra vocês Esse jogo tá maneiro, cara Tá bem gostoso, né? E tipo assim Eu Quando o jogo tá bom mesmo Eu faço uma força pra Pra, né? Conseguir Jogar o jogo direitinho pra vocês Ó, liberamos o silver Já tá valendo E agora faltam 5 kills ou 5 assists Então vamos usar o overdrive aqui E mesmo a gente ter começado No meio da partida A gente, né? Ainda tá no... Ficou no início Vamos ver se o cara vai vir pra cá Vem, vem, vem Ele vai vir e entra Ou morrer, né? Ou ele vai vir Ou ele vai morrer, né? Carai Vem aqui Nossa Quase que eu morro, hein? Quase que eu morro, hein? Meu Deus Que mira, bosta Stolen Não faça isso Na sua gameplay Peguei você Vem pra cá Mais um Pra conta Usei e vi Tem mais um cara ali Pegamos Nossa senhora O negócio tá cavalo, hein? O negócio tá cavalo Liberamos alguma coisa Pro nosso corpítio Nosso corpítio lindo Ai meu Deus Tem um cara aqui O cara tá de gosto O cara tá de gosto Boa, matou Tem um cara aqui no segundo andar também Tem um cara aqui embaixo Eu não sei onde ele tá Na verdade ele tá aqui Eu tô de track E eu não percebi É... Vamos usar o overdrive de novo Liberou E as minhas balas tão acabando Porra Eu vou ter que pegar O próximo aqui que eu pegar Eu vou ter que pegar A munição do cara, mano Na verdade eu vou ter que matar o cara Quer dizer Eu vou ter que pegar a bala A arma dele, né? Nossa, me travei todinho agora Aí fodeu Fodeu Aí ó Tá vendo? É por isso que eu tô morrendo É por isso que eu tô morrendo As minhas balas acabam E fodeu, velho Tipo, não tem o que fazer, velho Tá ligado? Infelizmente é assim que tá funcionando Tipo, o jogo Tá ligado? Tá foda essa parada De acabar a munição rápida Desse jeito, velho E dessa vez eu não vou no bar, não Vamos lá Pô, esse caminho é muito bom, velho Esse caminho é interessante Pra caralho, mano Tá ligado? Dá pra flankear legal Usando esse caminho Boa O cara pegou Meu teammate pegou Vamos ver se tem alguém Nascendo aqui O spawn desse cara tava pra cá, né? Boa, ele pegou Ah, de perto não dá, não De perto é lógico O cara tá de super, ele vai ganhar Agora eu vou vida louca Eu vou vida louca mesmo Vamos ver se a gente encontra alguém aqui Tá 87 a 51 A gente tá ganhando O que não é muito normal pra mim Porque eu só perco nesse jogo aqui E ó, o cara ali Peguei você Opa, mais um Meu Deus, fodeu Fodeu, eu vou morrer Ai, ai, ai Nossa senhora Eu acho que eu ia acabar matando ele de qualquer jeito Matei no grito Matei no grito Vamos que vamos Vamos dar aquela ruxadinha agora de overdrive Mano, eu tô viciado nessa parada do overdrive, velho Juro Eu tô com medo Porque, tipo, se eu viciar bastante mesmo Que nem eu tô viciado, mano Fodeu, tá ligado? Porque aí eu não vou conseguir usar outros rigs, tá ligado? Outros rigs que eu digo é o... Tipo, outros paradinhas Mas enfim Partidinha gostosa pra vocês 31 barra 7 de NV4, né? É, NV4 A gente fez a final kill É como vocês podem ver Eu tô com a arma Exalted, né? Da NV4 A variante Que tem um pouco de munição Mas, pelo jeito, não ajudou em bosta nenhuma Mas enfim, né? Foi uma partidinha Vamos pra segunda Porque, logicamente, não vai ter só uma partida nesse canal lindo, né? Pra vocês aqui, vamos ter duas partidinhas E já vamos, né? Cortar aqui E voltar pra... E já voltar Quando a próxima partida começar, beleza? É isso aí E vamos que vamos Bem, galera Entramos no... Mais uma partida pra vocês É... A gente entrou num servidor novo, né? Porque o outro servidor Deu... Could not migrate host, né? Pelo jeito, não tá tendo servidor nesse jogo Não tá tendo Tá sendo totalmente host, né? Pelo que tá parecendo E... Porra! 3v5 Vai ser foda Eu troquei algumas coisas aqui, né? Eu botei o Stalker nessa classe O Stalker, no caso, é o Stock, né? E, assim... Vamos ver o que que muda, né? Pelo menos eu senti uma diferença grande, velho Na moral Botei o Stalker nessa arma aqui Eu botei também... Opa, opa, opa Peguei E o servidor é BR Ou o host é BR Não sei, né? Porque, sei lá É tudo... Eu não tô entendendo mais nada, tá ligado? Eu não tô entendendo mais nada Eita porra Eita porra Fudeu muito Fudeu muito Ai, o cara... Pô! O cara pulou Eu vi a sombra desse filha da puta Eu vi a sombra dele Pelo menos já pegamos o UAV Vamos ver se o UAV vai ajudar a nós, né? Porque 4v5 vai ser complicado De ganhar essa partida Mas a gente vai conseguir Vamos lá, vamos lá Com a força Força e foco, rapaz Força e foco Vamos lá Mais um Eita, moleque Ah, não deu Tava miradaço, velho Se eu não tivesse miradaço Eu não tinha morrido Caralho Enfim Vamos agora rodar aqui Passar pra cá Ó, tem um cara Que ele tá aqui dentro Vamos ver se... Ou não, né? Na verdade ele tava aqui dentro Só que ele tava de faca Ele tava de miliatek Graças a Deus O meu teammate morreu E eu pude pegar ele Enquanto o meu teammate morria Boa Pegamos aqui Vamos passar agora O cover drive aqui Rapidão Onde é que essa porra é rápida, mano? Meu Deus do céu É muito rápido Ah, não matei Filha da puta Ele tá com a variante diferente Uma variante rara Deve ser variante Terceira Terceira classezinha, né? No caso Ó, tem um cara ali Opa, opa Matei Buzzkill Estraguei o streak do moleque Opa Morreu, morreu também Eita porra Ai meu Deus Eu não tô entendendo mais nada Tem um cara aqui Tem um cara atrás de mim Meu Deus Onde é que tá o povo, mano? Caralho, mano Eu não entendi nada Porque eu tava Eu tava tão perdido ali Porque eu recebi tanto tiro De tanto lado Que eu não sei Da onde que tava o pessoal Enfim Tô escutando o passo pra caralho Esse jogo tá muito alto Os passos Ou seja, isso é uma coisa boa Pelo menos pra nós do PC Porque todo mundo tem um headset, né? Ninguém joga com caixa de som, né? Pelo menos assim Eu espero, né? Que a maioria faça E... Assim Ah, filha da puta Caralho O cara tá correndo de faca ainda, velho Ele viu que Tá todo mundo vacilando Tá pegando todo mundo de faca Ó o cara aqui Pegamos você E tipo Esse... Ouvindo os passos, né? Olha eu me embolando todinho É... Ouvindo os passos nesse game Porra Tá muito bom, velho Tá muito bom Tipo Acho que vai ter que Vai ter muita gente usando o Dead Silence Quando liberar, né? Eu não vou usar o Dead Silence, né? Provavelmente Porque eu não acho que seja necessário Tá ligado? Pelo menos não pra mim Eu não acho necessário, velho O Dead Silence Ó Tem caras aqui E tem caras pra cá O cara vai aparecer aqui Opa, 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 opa Ah, caralho E outra coisa também Que eu esqueci de avisar, né? Eu botei o Ghost nessa classe, né? Eu já liberei o Ghost E sim Estrou o Tryhardano Pau no cu de quem tem cu, né? Como diria eu, né? E vamos que vamos Ó, tem um cara ali Volta aqui Caralho Volta aqui, caralho Ó, o cara correu mesmo, velho Opa, não, não Não correu, não Não correu, não Ah, vai tomar no cu O cara tá de 12, velho Nossa Olha essa 12 Olha essa 12 Meu Deus Meu Deus Olha a distância que a 12 pega o tiro, velho As pelas estão pegando Meu Deus do céu Que que é isso, hein, joguinho Que que é isso, hein, joguinho Ó, ó, de novo o cara da 12 De novo O cara não quer morrer, não O cara não quer morrer, não Caralho Dei tiro pra caralho nesse cara da 12 Tá foda, hein Tá foda Ó, tem um cara lá Pelo jeito morreu Morreu Ó, o cara passou pra cá Então ele vai aparecer nesses tubos aqui, ó Mostra, mostra Aparece aí, velho Ah, não De faca, não De faca, não Não vem, não Ah, mano Na moral Fiquei no desespero De morrer pro cara da faca E morri pro outro Eita, caralho Tô Tô tossindo pra caralho ultimamente Não sei porquê Deve ser porque tá seco pra caralho em Goiânia, né Como sempre E fica essa merda desse tempo Essa merda Eita, caralho Morri agora de vacilo Não vi o cara, velho Eu acabei não vendo o cara E essa arma tá bem fraquinha, né, mano Ela tá dando 5 tiros, mano Pra matar É sub, né É costume de sub Mas tirando isso Pelo menos eu tô vendo Que tá bem balanceado As paradas, tá ligado Eu tava reclamando no Twitter Esses dias Mas tirando essa parada aqui Eu reclamei de uma arma Que é uma Kimbus Bem filha da puta Que ela é a terceira pistola Acho que do jogo E o povo tá jogando com a Kimbus dela E eu também vou reclamar agora Dessa faca desgraçada Horrorosa É... E... Tipo assim A Kimbus daquela arma É ridícula, mano É ridícula de OP, cara É ridícula Vamos ver O cara tá de ghost também, mano O cara que tá de faca Ele está de ghost Então a gente não pode confiar tanto No minimapa assim Como eu gostaria Né Ai, caralho Ó... Tava de coça e fudeu Tem dois caras aqui, mano Tem dois caras aqui Ai, eu matei um e o outro não morreu Como que você não morreu? Deixa eu ver sua vida Caralho, não morreu por muito pouco Ai, meu brother Desculpem Caralho, que merda Por que eu tô tossindo, velho? Eu nem tô gripado, velho Essa merda de ser tempo seco, mano Garganta seca com o tempo seco Fudeu Já tá vindo vontade de tossir de novo, velho Vamos segurar, né? Vamos ver se a gente não tosse Pronto, foi Limpei essa porta, essa garganta Ativo o overdrive Vambora Segunda partidinha pra acabar essa bosta Tamo ganhando, pelo menos Vamos ver se a gente ganha as duas partidas Pra sair com chave de ouro aqui Nessa gameplay Que tá boa Até agora, né? Até agora tá boa E ó Tem gente pra cá Eita, porra Caralho Não posso nem reclamar de ghost Eu pensei que só tinha um Na verdade, o outro estava de ghost Não, o outro cara O outro estava de ghost também Assim como eu Na verdade, não tem nem Mano, tá todo mundo aparecendo no radar Como que o cara não apareceu, velho? Eita Eita, cuzão Eita, cuzão Então vamos fazer o seguinte Vamos trocar de classe Até terminar essa partida Vamos pegar essa RPR Aqui que é Uma das minhas armas favoritas Aqui no momento, né? Tirando a NV4 E olha o cara da 12 De novo Meu Deus, cara Como você é escroto E nojento, hein? Tenho certeza que essa 12 Vai ser nerfada, mano Olha a distância que ela tá pegando, né, mano? Tá foda Ó, e essa arma Ela tem modo Aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Ela tá no modo assalte Modo sub Modo assalte Modo sub Modo assalte Ela é maiorzinha E ela é muito boa, cara Ó, ó Acabei morrendo porque eu demorei pra mostrar essa porra pra vocês Mas o modo assalte dela é muito boa Muito boa mesmo, mano Recomendo o uso pra caralho dela E aí, ó Essa arma aí também A Kimbus tá meio foda, hein? Essa arma tá fraca, mas No modo Akimbo Tá fodinha, hein? Ó o modo sub Olha o modo sub dessa arma É horroroso, cara O modo sub dela Porque, tipo Tipo, tem que tá muito perto Tem que tá muito perto pra matar E se não tiver perto, mano Você vai dar muito tiro, tá ligado? Pra matar Mesmo assim Enfim Vamos continuar de sub Porque a gente tá aqui A gente tava perto dos caras lá Eu posso trocar a hora que eu quiser, né? Ó, tá vendo? E nível 21, moleque Ah, moleque Morremos E essa gameplay não tá boa não, mano Eu morri muitas vezes, mano E aí, vou morrer Ah, vou morrer Nossa, eu não morri Como que eu não morri, velho? Caralho Como que eu não morri, né? Pra player airstrike Eu morri depois, né? Mas fazer o quê? Ó a galera Já reclamando da 12 Tá vendo? Tipo, tá forte, cara Tá forte a 12 Porque a 12 acertar Daquela distância ali, mano É ridículo E já morremos 20 vezes, mano Tô péssimo nessa gameplay Em contrapartida A outra gameplay foi boa A outra gameplay foi boa Né? A outra gameplay foi boa Vamos trocar aqui Agora vamos focar aqui na gameplay Vamos Ó o cara da 12 De novo, otário Não conseguiu nada dessa vez, né? Vamos vir por aqui E esse mapa eu não gostei dele muito não, cara Ele é mais pra assalti Tá ligado? Não tem muito combate Close Combat, não Então vamos ver aqui Ó o cara aqui Ó, isso aqui é close Combat Tá ligado? Com essa arma Se for depois Depois daquela distância ali Não tem como, velho Você não consegue matar Você não consegue matar Ó, tem três caras ali Né? O spawn dos caras tá pra lá Opa, opa, opa Nossa Mano do céu Mano do céu Fudeu Morri Morri Olha lá Olha as quimbo dessa arma, velho Ela dá muito tiro? Dá, mas olha É muito rápido, velho E parece que ela tem muita munição, velho Essa arma Tipo, é o que me parece Parece Ver ele atirar desse tanto aí, tá ligado? E a distância que a arma me matou Foi ridícula também, né, mano? A distância foi ridícula Então vamos acabar logo essa partida Ó, vamos lá Tem uma galera aqui Ou o cara vai subir aqui Vamos ver Não subiu Mas pelo menos a gente ganhou Segunda partidinha no canal aí pra vocês Terça-feira, como prometido Sair no vídeo de AW Ou pode sair um vídeo de R6, como eu disse Ou pode sair um outro vídeo aí Que, né, não sei Mas Sairá aí Lembrando que talvez pode sair um vídeo de modelo Warfare e Master na terça e na quinta também Não é obrigatório que saia CODW Mas, né Vai que sai Enfim Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like Vou dar o meu taunt aqui pra vocês, ó Continência Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like Se inscrever Ativar o sininho no canal E não perder Que essa semana E até o final do ano O canal vai estar recheado de gameplay Beleza? É isso aí E a gente se vê no próximo vídeo Fui! Fui!